Música Meu Padinho Binho Binho, meu Padinho Eu só tenho Padinho, gente boa Binho, bora Ferroginho Neto Roteiro Eu quero ver espetáculo na noite de hoje E o povão também Então bora ver Abriu Cadê o grito da tarefa? Cadê o grito? Cadê o grito? Cadê o grito? Pode gritar, bora, bora, bora Isso, isso, Neto Roteiro Isso, Neto Roteiro Isso, Ferroginho Cuidado, Ferroginho Que boi, boi, boi Calma, calma Isso, devagar Chama direitinho na ponta capota Isso, abrupando Cuidado, Ferroginho Cuidado, Ferroginho Pode ficar sossegado no boi Sai não, viu, gente? A areia é volante Isso, calma Calma, calma Vai devagar Isso, isso Chamou direitinho Sai, sai, sai Sai, já tá grudado Cadê o grito? 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Opa Interior do poubete Calma, calma, calma E isso, Neto Roteiro Ah, meu Deus do céu O vantadinho também Meu Deus do céu Segura, segura Segura, segura Meu Deus Quem gostou da Yeah Vai? Vamos olhar Que cara bom, que cara bom, que cara bom, nossa senhora da semana passada, que coisa de televisão é Neto Boteiro, ó Neto Boteiro, meu Deus do céu, cuidado, 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 calmo, 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 isso, ferramo, gê, rapaz, esse cara, ó gente, vamos dar até palma, vamos dar até palma, o cara é bom rapaz, que cara doido é esse, ah, vou tadinho também, mas não vou não, Aí, calma, ó Neto Boteiro, ó Neto Boteiro, meu Deus do céu, cuidado Neto Boteiro, cuidado Neto Boteiro, calma, calma, prepara o boi, isso, isso, ferrujinho, ó Neto Boteiro, partiu, 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 tá batendo muito longe, cuidado, isso, cuidado, mais calmo, calmo, é por causa da areia, tá muito pesado, muita areia, bora, calma, calmo direitinho, isso, isso, Neto Boteiro, quem gostou bate palma, quem gostou bate palma, O incentivo do Toreiro é a palma e os gritos, pode ligar, pode rasgar a boca, bora, calmo, Neto Boteiro, ó, presta atenção no que ele vai fazer, vai trepar, ele sabe o que ele faz não, viu, vai tentar pular de cima da areia, aí é morte, é mortal, calmo, 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 isso, ó, se der certo, pode filmar, viu, ele vai tentar, fica quieta aí, atrás aí, cueca de mulher velha, Ah, calmo, calmo, devagarzinho, devagarzinho, isso, isso, calmo, calmo direitinho, dá umas duas capas nele, ferrujinho, dá uma capa aberta, vai, do certo é ele direitinho, do certo é ele, daqui a pouco tem os caras na rua, isso, ferrujinho, cuidado ferrujinho, meu Deus do céu, eu tô com medo é da bunda de ferrujinho que ele tá dando um pastel, eu tô com medo é que se acertar, se essa banana descascar, Neto Boteiro, que você tá lascado, olha pra você ver o que ele vai fazer, ó, fica quietinho atrás dele, presta atenção no que ele vai fazer, é suicídio, mas ele disse que é suicidário, deixa, eu gosto, olha pra você ver, presta atenção, cuidado, prepara direitinho, fica quietinho atrás dele, gente, quietinho com o boi não mexer, porque se der certo é bonito, agora se der errado, é perigoso, olha pra você ver, Neto Boteiro preparou, preparou, o boi tá ficando do jeito, calmo, calmo, fica quietinho atrás dele, gente, fica quietinho, gente, se o cérebro gritar aí atrás, o boi vira, aí não faz não, se o cérebro gritar, né, carro, se o cérebro gritar atrás aí, o boi vira, calmo, chama de novo ferrujinho lá, chama lá pra ver, não vai dar certo, não vai dar certo, deixa pro outro, não, porque aí qualquer coisa, o boi vira e pronto, aí não dá pra fazer a apresentação, aí, calmo, aí, isso, 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 calmo, calmo, calmo direitinho, calmo direitinho, isso, 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 só no drible, só no bala, vai, vai, presta atenção, cuidado, Neto Boteiro, cuidado, Ah, do Ferrujinho, vamos bater palma pro Ferrujinho, rapaz, que caramba, hein, meu Deus do céu, rapaz, os caras é bom, a melhor equipe de Torelli do Brasil, é, ela, rapaz, olha, você vê, ó, Ferrujinho, vai pra Tapananeira, o corpo do boi é escorregadinho, aí, pode bater palma, gente, pode bater palma, show de bola, desceu, desceu, isso, cuidado, Ferrujinho, Ih, ó, rapaz, pode abrir, pode abrir, calmo, calmo, falei, falei, para, fa, fala, olha o que Neto Boteiro vai fazer agora, toma aí, lá da bala não, toma aí, lá da bala não, vai pra você ver, ó, o tamanho desse bom, ele vai ripar as pernas pra cima, ele vai andar com a mão no chão, ó, pra tu ver, calmo, calmo, ele vai tentar andar com as duas pernas, eu guardo um monte já com as duas, vai pra você ver, ia andar com elas pra cima, Neto Boteiro diz que vai, rapaz, se ele conseguir, vocês podem bater palma, viu, calmo, 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 isso, ó, isso aí, prepara o boi direitinho todo mundo tem que preparar o boi, ó isso, isso, isso agora tá bom, tá do jeito tá do jeito, aí parou silêncio, presta atenção celular na mão filmando ai, 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 ó calma, calma, quem tá filmando? amanhã eu quero ver os vídeos, amanhã eu quero ver os vídeos aí, sai daí, ô defunto deixa na porta do cemitério aberto onde é que apareceu a livuzinha, viu? bicho, parece um urubo despenado, aí, calma calma, calma, calma calma que te abre a rica, meu Deus do céu, parece um posto da Correlma meu Deus do céu calma, calma doido, silêncio, silêncio, porra vamos fazer um negócio, doido se alguém da família desceu mais pra traduzir o que ele tá falando eu tô ouvindo nada, não tô entendendo não vai embora, aí, presta atenção cuidado, assim não, né, cuidado prepara o boi, prepara o boi, chama o boi pro lado de cá chama o boi pro lado de cá isso peraí, peraí, peraí chama o boi pro lado de cá ô, peraí, ô, gente silêncio todo mundo, por favor vai dentro, agora, chama o boi do Cantagrade aí, calma aí, tá bom tá bom ô, gente, ó se ele conseguir ou não conseguir vamos bater palma só de estar aqui dentro tem que ter coragem imagine quando você vai pra cima e a cabeça pra baixo ó, cuidado, miséria vem aqui, ô, calma tem muita areia vai, vai dar certo, calma aí ele vai ô, gente vamos bater palma se dá certo ou se dá errado tem que ter coragem dentro do monteiro e eu quero ver o grito da galera cadê? calma, tem muita areia tem muita areia tem muita areia calma vai de novo o peço assim, ó de novo vai de perto, né? tá chifrado vai de perto, né? de perto, vai de perto ô moço é seis metros de areia pra gente conseguir andar aqui dentro é muita areia, gente ó vai Nick Burra ó vai pra galera vai pra galera cadê o abraço o povo bate palma não vem não, meu filho a portal, tá bom a portal tá bom